Meu amor não se limita a um só Não se contenta em ser só Sabe chorar, sabe sorrir Sabe lidar com zizatino limonó Vejo reflexo de um avião Na janela da frente Vejo perplexa, solidão latente Nos ares rarefeitos O que passou foi pra eu ser o que sou E aí não tem jeito Dou tudo de mim Não vou me asfixiar com tanta pressa Prezo pelo que me expressa A calma é o que move a razão O que eu quero é sentir no fundo que atravessa Paixão sem coragem é fogo sem vela Vivo qualquer paixão que vem com o vento Trago tudo que cabe no meu tempo E nos meus pulmões O que eu quero é sentir no fundo que vem com o vento Reflexo de um avião Na janela da frente Vejo perplexa, solidão latente Nos ares rarefeitos O que passou foi pra eu ser o que sou E aí não tem jeito Eu dou tudo de mim Não vou me asfixiar com tanta pressa Prezo pelo que me expressa Prezo pelo que me expressa A calma é o que move a razão O que eu quero é sentir no fundo que atravessa Paixão sem coragem é fogo sem vela Paixão sem coragem é fogo sem vela Paixão sem coragem é fogo sem vela Paixão Legenda Adriana Zanotto